Ah, se você veio aqui é porque quer treinar CT Morato, um beijo para vocês. Mais um treininho da série da quarentena, 15 minutos, vamos promover a fadiga local, muscular e também é geral hoje porque os intervalos são curtíssimos. Adaptei o método, que é o alternado por segmento, que no caso hoje vamos fazer um exercício de superior, um de inferior, superior e inferior do início ao fim. Vamos ver quem a gente vai precisar para o treino hoje? Cadeira está ok, toalha está ok, mochila está ok, cachorrinho não, cachorrinho vai só assistir. Na mochila, que por enquanto está vazia, você pode usar qualquer coisa, eu no caso uso mantimentos, que é o que eu tenho de mais pesado em casa, se você tiver garfa de água, ração do cachorro, qualquer coisa que dê para usar e dentro da mochila pode usar. Bora para a parte principal? No vídeo anterior, eu expliquei todos os exercícios e depois a gente só treinou. Hoje eu vou testar um método diferente, eu vou explicar todo exercício novo, no comecinho do exercício deixando o vídeo mais lento, assim a gente não precisa ficar gravando o treino inteiro logo no começo, depois eu quero que vocês me falem qual vocês preferem, qual acharam o melhor, beleza? Sinal já vai bater, fica atento aí galera, tudo preparado hein? Bora! Abertura Abertura Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mochila. Remada alta. E aí 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 Agachamento lateral. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, tá cansado? Só falta uma sequência E deixei os dois mais fáceis para o final Mochila na mão E aí, tá cansado? 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 Último E aí, vamos até o final do último, hein, galera? E aí, tá cansado? E aí, tá cansado? Vamos trocar, vamos trocar uma ideia? Bom demais, galera? Tá legal? Pessoal, 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 é um prazer treinar com vocês, tô muito feliz de vocês estarem me acompanhando, a porta bateu. É, em casa, 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 beijão, beijão e até amanhã.